Bom, olá pessoal, leitores e seguidores do CorelDRAW, você que está aqui com o sininho ativado, se não está, já sabe, né? Ative o sininho, vem fazer parte, a gente já está aqui com o CorelDRAW aberto. Para tirar dúvidas, está a Juliana Ventura, que me mandou por e-mail aqui uma dúvida de como criar a simetria vazada no CorelDRAW. Parece ser difícil, ela se perdeu um pouco, mandou um print aqui para mim, mandou um arquivo CDR aqui para mim com um print e mais uma simetria que ela estava tentando fazer e a gente vai estar desvendando isso aqui. Neste arquivo que ela me mandou, ela até colocou lá em cima como criar a simetria vazada no CorelDRAW, Juliana Aventura. E aqui é o seguinte, Juliana, não tem muito mistério não, você já criou a Juliana Aventura, né? Que é a nossa seguidora aqui, você já criou uma simetria ali no meio e agora o que você tem que fazer é criar outro objeto, né? No caso, aquele objeto para combinar ele um com o outro aqui, se você não combinar um com o outro, não vai funcionar o objeto vazado, tá? Esse aqui seu já tem a simetria, já tem os objetos aqui, mas eu vou refazer isso aqui depois também do zero para você ver como é que faz isso, tá? E aí ainda vou dar umas dicas bônus aí para vocês também. Aqui eu vou aproximar com o F2, tá? E vou com o CTRL segurado, vou jogar ele lá em cima com o clique contrário, eu vou fazer uma cópia dele, tá? E agora com a ferramenta forma ou dando dois cliques, a ferramenta forma aqui, né? O F10, você puxa para a posição do objeto e faz a alça vir aqui, ó, na direção do objeto. O objeto aqui eu acho que eu vou ter que subir um pouquinho, né? Deixa eu ver, vou, vou ter que subir um pouco. Beleza. Aqui mais ou menos isso, né? E lá embaixo você tem o outro objeto, que é este objeto aqui. Eu vou selecionar o outro também, tá? Aqui a gente tem ele travado aqui já para ele fundir, né? Tem uma função de fundir aqui os objetos, fundir um com o outro, né? E agora a gente seleciona esse aqui, vou colocar fundir também, seleciono o outro aqui, ó. Os dois estão com o fundir aqui, eu vou visualizar para você ver como é que vai ficar o processo todo. Clica aqui, ele visualiza, né? Teoricamente tem um atalho ali que funciona, mas nem sempre funciona, né? E aqui nós vamos selecionar os objetos. Pega aqui a seleção, seleciona os dois objetos. E aqui em cima, beleza. Aqui, ó, combinar agora os objetos. Selecionei os dois, eu vou combinar e ele vai ficar um só, tá? E aqui, ó, concluir. Beleza, os objetos estão concluídos. Está concluído, está combinado, ó, o vazado está aqui, é isso que você queria, né? Objeto vazado. Vou clicar aqui do lado, ainda é uma simetria, mas você pode quebrar a simetria também ou remover a simetria. Eu vou deletar, vamos voltar nesse aqui, ó. Eu vou fazer do zero agora aqui. Vou apagar tudo. Fazer do zero aqui, essa... E vou dar umas dicas bônus aí para você ainda, eu acho que você vai gostar. Vou colocar a simetria aqui. Se a simetria não ficar bem no meio da página, você puxa ela para o meio da página aqui, mais ou menos. O máximo que você puder. Senão depois você coloca o objeto no meio. Aqui também eu vou te dar outra dica. Eu clico ali dentro com a setinha do mouse para cima, do teclado, aliás. Você coloca lá o número de simetrias que você quer, né? Ali são cinco. E agora com a ferramenta BZE, o F2 eu vou aproximar. Eu vou dar um clique aqui em cima e vou puxar para baixo. Depois eu solto o clique e para dar o outro clique aqui do outro lado. E a mesma coisa, tá? Ao invés de ir para cima, eu venho para baixo seguindo a guia da simetria aqui, tá? E com a forma, a gente coloca na posição que a gente quer. Beleza? Que maravilha, espetáculo, né? E aqui, ó. A gente faz a função de fundir aqui, tá? Os objetos. Aqui a gente visualiza. Visualiza como é que vai ficar, né? O objeto completo. Agora aqui embaixo, com a seleção, com a ferramenta de seleção, ó. Com o CTRL segurado eu vou puxar até aqui embaixo. E agora com a forma de novo, F10, eu vou puxar até o ponto que eu quero aqui. Olha que bonitinho que ficou, hein? Ficou bem legal isso. Vou puxar um pouquinho mais para cima. E aí você controla do jeito que você quer. Isso aí é o de menos, tá? Aqui em cima tem que estar ali, ó. Linhas de simetria, ó. Tem que estar ligado. Que é para você continuar com o ponto bem agarradinho na linha de simetria. Nas linhas que você coloca na simetria. Não é linha guia. Neste caso aqui é linha de simetria. Porque está dentro da simetria. E aqui também eu vou usar o fundir também aqui, ó. Aqui também já está o fundir ali, ó. Beleza? Seleciona os dois, tá? Vou dar uma barra de espaço e ele vai voltar para a ferramenta de seleção. E aqui, ó. Combinar. Ou você usa o Ctrl L também. Depois concluir a simetria e colocar a cor que você quer. Ah, ficou com linha. É só você selecionar este objeto aqui, ó. E remover a linha na sua paleta de cores aí também. O que é bem simples, bem fácil de ser feito. Aqui fica sem, ó. E aqui eu pedi para visualizar. Aqui tem um atalho ali que é o Alt Shift P. Para você usar essa visualização ou não aqui. Mas, ó. Aqui no Corel não funcionou. Corel, a corda... Bom. É, às vezes acontece. Tem atalho que eles existem, mas nem sempre eles estão funcionando. Tentei aqui de novo e não funcionou. Olha lá o atalho. Mas é aqui que você visualiza os dois lados, tá? E depois concluir. E aí você escolhe se você quer tirar a sua simetria, manter a simetria, né? Você faz o que você achar melhor com o seu objeto. Eu espero que essa dica aqui, ó. Que é, por exemplo, quebrar. Eu espero que essa dica te ajude, né? Vou quebrar aqui, ó. E quebrando, você até pode mexer nos pontos de maneira simétrica também, tá? Tem um segredinho aqui em cima também, ó. Que você pode ligar isso aqui, ó. Refletir nós horizontalmente. E do outro lado verticalmente, né? Aí quando você mexe, ó. Se você selecionar todos, ele vai refletir, né? Os movimentos, né? É bom sempre pegar um de uma posição e o outro de uma posição inversa, assim, ó. Estando ligado lá em cima, quando você fizer o movimento dele, ó. O que vai acontecer é que ele vai se mover também juntamente com o de baixo, ó. Tá? Tanto para um lado quanto para o outro. Na horizontal ou na vertical, né? Isso é legal também quando a gente precisa fazer esse movimento num objeto que você já quebrou a simetria, mas você quer mexer de maneira simétrica. É outra dica bônus aí pra você, tá bom? É Juliana Ventura. Obrigado pela participação, Juliana. Isso é importante vocês mandarem pra mim essas dúvidas, né? Que realmente nem todo mundo sabe. Mas é assim que funciona. Vou fazer mais uma vez aqui rapidinho. Alt e S pra abrir. Tecla pra cima aqui no teclado. Isso aí. Até o 5, ó. Ferramenta Bezier, que é bem fácil, ó. Mais uma rapidinho. Aplica. Puxou pra baixo. Já pode clicar aqui. Solta o mouse, né? Solta o clique. E já clica no outro lado aqui. Faz o movimento que você quer. Ferramenta de forma pra você mover pra onde você quer. Pra onde ficar mais interessante, tá? Aqui eu vou clicar em Bezier de novo. Pra gente fazer outro de forma individual. Mesma coisa, um clique pra lá. Mesma coisa, um clique pra cá. Ferramenta forma de novo. O F10, se você quiser cortar caminho. Adquira o nosso guia de teclados aí. Nosso teclado guia de atalho. Aqui um Ctrl L também. No próprio teclado. E aqui, ó. Concluir. E agora, vou colocar o quê? Um azul aqui, por exemplo. Acho que tem um que não tá fechado. Esse aqui, ó. Esse aqui também tem que ligar aqui. Ok. Agora sim, ele fechou. Pronto. Quer tirar a linha? Tira a linha do objeto lá dentro, né? Seleciona o objeto aqui, ó. Os dois que estão combinados, né? Que agora é só um. Dá pra ver os demais aqui, ó. Você remove a linha. Mas com o visualizar ligado ali, você consegue ver a simetria. Ele dá um em concluir aqui. E tá feito. Bom, espero que vocês gostem. Não esqueça, like, joinha. Compartilhar nas redes sociais, que é muito importante, tá, pessoal? O YouTube não é fácil. A gente tá chegando a 35 mil inscritos. E, claro, falta alguns, algumas pessoas ainda pra chegar nesse número. Queremos chegar a 40, 50 mil. Pra que a gente possa liberar algumas funções aqui no YouTube pra vocês. Tá bom, pessoal? Não esquecem. Deixa aquele comentário também pra me dizer o que você achou disso aí. Se você gostou dessa dica. Ou se você já sabia dela também. Se não, deixa também as suas dúvidas com outras coisas que você queira saber sobre CorelDRAW. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo do tutorial na veia, pessoal. Tchau.